Senhor presidente, hoje pela manhã houve a realização na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação da Câmara, uma importante audiência pública sobre a questão do piso nacional do magistério, uma audiência organizada, proposta pela deputada federal Luciane Cavalcante, aqui de São Paulo, professora, supervisora de ensino da rede municipal, foi da rede estadual também. Eu participei de forma online. E eu queria abordar esse tema, senhor presidente, do piso nacional, porque até agora, hoje é dia 16, até denunciei hoje em nível nacional o que está acontecendo aqui em São Paulo. Aproveitei essa audiência pública de Brasília e denunciei, porque hoje é dia 16 de maio, quinta-feira, e até agora o governador Tarcísio de Freitas não pagou o piso nacional do magistério, o governo pagou o reajuste, que foi dado em janeiro. E o governador está fora da lei, violando a Lei nº 11.738, de 2008, aprovada no Congresso, sancionada pela Presidência da República na época, em 2008, e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o governo está prejudicando todo o magistério estadual e prejudicando também as professoras e professores aposentados e pensionistas, porque ele bloqueou o reajuste. Não só esse reajuste, mas também o reajuste da data base salarial. Inclusive, eu já informei a todos e a todas que eu já acionei o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque o governador afronta duas leis, a lei da data base salarial dos servidores e também a lei federal, a lei do piso nacional. Ele não está dando nenhuma coisa nem outra, e, com isso, ele prejudica todos os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas, seu presidente. Mas, em relação ao piso, volto à questão do piso aqui. Tudo indica que o governador não está dando reajuste para o magistério, porque ele, na verdade, tenta se livrar dos professores através das plataformas digitais e através da inteligência artificial, como nós já debatemos e denunciamos em exaustão, tanto aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, como também em outros espaços. O governo está comprando plataformas milionárias para a rede estadual. São várias plataformas que custam milhões de reais. Uma última que nós vimos agora pelo Diário Oficial custa 70 milhões de reais em uma única plataforma, que tem validade apenas por 18 meses. E elas estão acabando com a autonomia pedagógica dos nossos professores e professoras. O professor não consegue mais dar aula, o professor não consegue mais utilizar o livro didático. Ele ficou refém. Ele é obrigado a trabalhar os conteúdos digitais com vários erros e com várias conotações ideológicas de extrema-direita, como nós denunciamos recentemente, a utilização de canal do YouTube, daquele canal de extrema-direita, Brasil Paralelo. Também houve a divulgação de um canal do YouTube, aqui desse movimento, aqui do Brasil, que tem o seu representante na Assembleia, em vários lugares do nosso país. Enfim, nós denunciamos já isso em exaustão. O fato é que as plataformas estão tomando conta da rede estadual, prejudicando a aprendizagem dos nossos alunos, toda a rede, prejudicando o trabalho dos professores, senhor presidente, por quê? E custam milhões de reais para o orçamento da educação. Então, me parece que o governador não vai mais valorizar, do ponto de vista salarial mesmo, nunca valorizou, agora não vai valorizar mais, e ele vai canalizar o recurso da educação para comprar mais plataformas e enriquecer as empresas que estão vendendo essas plataformas digitais que não servem para nada, na verdade. Elas prejudicam a aprendizagem dos alunos. Em vários países do mundo, estão retirando as plataformas, retirando esse sistema, sobretudo até proibindo, restringindo drasticamente a utilização de tablets, computadores e celulares nas escolas. Em vários países já da Europa, em vários estados dos Estados Unidos, isso já vem acontecendo, porque não é possível mais. Todos sabem que isso prejudica a aprendizagem. A tecnologia é importante, mas ela é importante para complementar, suplementar, para ajudar a educação. Ela não pode... A tecnologia não pode ser o principal meio. Ela virou hoje um fim, e não um meio, na verdade, da educação estadual. A rede estadual hoje está toda organizada para beneficiar as plataformas, e não os alunos e professores. Houve uma verdadeira inversão de valores, seu presidente. Então, quero fazer essa denúncia. O governo está canalizando o dinheiro público da educação, da SEDUC, não está pagando o piso nacional do magistério, não está dando a data base do funcionalismo e está beneficiando essas empresas, que nós também já acionamos o Tribunal de Contas para que ele investigue todos os contratos sem licitação dessas empresas e dessas compras milionárias, porque é um absurdo, seu presidente. Nós queremos o fim dessas plataformas digitais, nós exigimos o pagamento do piso nacional do magistério aqui na rede estadual, com repercussão em toda a carreira e sem esse truque que o governo tem utilizado de pagar com abono complementar. Tem que pagar no salário, mesmo, repito, com repercussão em toda a carreira, estendendo aos aposentados e pensionistas do magistério. Então, nós vamos continuar denunciando, cobrando para que isso ocorra no nosso Estado. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri